E aí, pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez, né, dia número 14 dos 31 dias de terror, falando sobre o filme The Outing, né, ou The Lamp, ou A Guardiã da Lâmpada Maldita. Isso porque esse filme, esses dois nomes em inglês que eu falei, é porque esse filme foi lançado primeiramente no Reino Unido, depois ele foi lançado na América, nos Estados Unidos, né. E ele tá bem aqui nesta capa aqui, ó, tem um monstro, né, tem um monstro com umas pessoas aqui. Então esse é um típico slasher, na verdade esse aqui é da minha caixa slashers, né, slashers 12. Vou mostrar aqui para vocês o posterzinho do filme, né, aqui tá o disco, né, de onde ele estava, que é nesse disco aqui. E o posterzinho é bem este aqui, ó, do The Outing, tá vendo, ó, esse aqui foi o título lançado na América, inclusive o pôster da América também, nos Estados Unidos, né, então está aqui. E é um filme assim que eu percebi algumas coisas que eu achei que o filme era, ele foi redublado, eu acho que ele foi redublado porque tinha muita cara de redublagem, mas na verdade acho que foi por conta da restauração do filme, né, porque esse filme muito antigo, quiseram fazer uma restauração. Então acabou tendo algumas, algumas ceninhas extras, né, e também ele teve uma redublagem, digamos assim, né, de algumas coisas. Mas enfim, é muito claro que você vê que é uma redublagem, mas enfim, né. Falando um pouco sobre A Guardiã, eu tenho que sempre olhar o nome, né, A Guardiã da Lâmpada Maldita, que é um nome bem extensivo, né, bem assim. Enfim, é um filme bem besão, né, aquele filme que tem um monstro da lâmpada mágica. Na verdade, há um museu de história, né, descobre uma lâmpada, há depois de acontecer um roubo, né, na casa de uma senhora. Na verdade o filme já começa com esse assalto da senhora, né, e os ladrões lá descobrem essa lâmpada e de lá sai um monstro que acaba matando todo mundo. Acaba matando todos os ladrões ali, né. Enfim, e aí o museu de história pega essa lâmpada, né, pega alguns artefatos que tinha na casa dessa senhora, que eram artefatos antigos, né. Na verdade o filme já começa, assim, mostrando o mistério, assim, de um barco, né, e de uma senhora que depois mostra ela, né, anos depois. Então é um negócio muito antigo, muito, muito antigo. Então o museu de história, né, que também tinha uma professora, né, que acaba levando pra excursão, pra esse dono da, desse, desse museu de arte, digamos assim, né. E ele não imaginava que tinha nessa lâmpada, né, que era basicamente um monstro. E a filha dele acaba pegando um colarzinho, né, ela pega assim uma tiara, não é tiara, não é tiara, é tiara aqui na cabeça. Eu digo um colar, um colarzinho, bota aqui, ó, é uma pulseira. Olha lá, tô meio esquecendo as palavras. Fazer uma pulseira, ela pega uma pulseirinha, né, que tem alguns diamantes vermelhos, né. E a lâmpada tem uma mãozinha, assim, ó, que é bem engraçado, né. Uma mãozinha que tem uma, é bem menor que a minha mão, com certeza. Tem um diamante aqui, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai girando a mãozinha, né. Vai girando, girando, girando. De acordo com o brilho que aparece nesta pulseira, né, que a menina tá carregando. Que ela basicamente colocou aqui e não sai mais. Então ela virou basicamente a guardiã da lâmpada. Então o gênio responde por ela, enfim. Aquela velha história de lâmpada, né. Enfim. E aí, estão lá no museu de história, né, excursão com a escola. E aí, de repente, é, de repente, é, a menina tem a ideia, né, com aquele espírito lá da lâmpada. A menina tem a ideia de deixar todo mundo ali no museu de história, né. Todos os estudantes, adolescentes ali, que ela conhece, os amigos dela, pra passarem uma noite no porão do museu. Então é como se fosse uma noite no museu. Olha só que legal. Noite no museu com terror. E sem contar que, assim, os personagens, a atuação é muito ruim. É bem, assim, de trash. A atuação trecheira total. O monstro em si é trash demais. Eu não vou contar o final, claro. Espero que assistam o filme, porque é sempre bom assistir filmes Bs nos anos 80, Sessão da Tarde, né. Aqueles filmes bem esquisitos. Se bem que isso aqui não é muito Sessão da Tarde, porque tem algumas coisas meio sangrentas, né. É um típico slasher, com certeza. Só que nesse slasher, o slasher é sobrenatural. Digamos assim, né. Enfim. E tem personagens que são bem, assim, caracterizados de forma muito, como é que fala, exageradas. Sabe, por exemplo, o ex-namorado dessa menina é um valentão, mas é aquele valentão criminoso. O cara é um valentão, assim, daquele que deveria ser botado na cadeia com cadeira elétrica. Ou até pior, prende ele na cadeia e joga a chave fora, porque o cara é uma peste. O cara é a pior pessoa que você pode imaginar. Então você pensa, caramba, ela namorava um cara que é um, sabe, um cara totalmente, aquele valentão lá criminoso, tá ligado? Enfim. Então, é muito exagerado. O próprio namorado dela, o novo namorado dessa menina, é um cara basicamente genérico, tá ligado? Enfim. É bem, assim, exageradão. Ah, e, cara, é um filme bem, bem Bzão, bem trash. Se você gosta de coisas trash como eu, gosta de filmes B, filmes bem, assim, esquisitinhos, bem esquisitos, né? Podem assistir esse filme, vale a pena. Podem ter uma boa tarde, sabe? Uma boa noite, por exemplo, como eu sempre assisto de noite. Uma noite agradável pra você dar risada, ver as coisas esquisitas que acontecem nesses filmes. Enfim, é interessante, né, que um filme desse apareceu no box de Slashers. É o primeiro filme desse box aqui de Slashers da Versace. E o próximo filme que eu vou assistir amanhã vai ser esse filme aqui, X-Ray, Massacre no Hospital. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, esse aqui é da capa, né, do filme. Que é o... Da capa, assim, desse DVD, né? Que é esse filme do Massacre no Hospital. Deixa eu mostrar pra vocês o posterzinho dele, do filme que eu vou assistir amanhã. Ah, deixa eu me ver. Filme de domingo, né? Hospital Massacre. Então também aqui, ó, o posterzinho dele. Bem legal esse poster, né? Poster marcante dos filmes Slashers, né? Bem legal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E espero vocês amanhã, no dia 15 dos 31 Dias de Terror. Falou pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.